E agora um destaque internacional, o Uruguai começa a aplicar uma dose de reforço para as primeiras pessoas que tomaram a vacina da Sinovac. Reportagem de Caterina Achute. O governo uruguaio ignorou o apelo da OMS de só aplicar a terceira dose quando os países mais atrasados tiverem vacinado pelo menos 10% de sua população. Depois do Chile, da República Dominicana, o Uruguai é o terceiro país latino a reforçar a vacina de vírus inativado, como a Sinovac, com uma dose de vacina com outra tecnologia, a do RNA mensageiro. A enfermeira Graciela Arabiete disse que diante da circulação da nova variante Delta, é importante tomar a terceira dose. Cerca de um terço dos 3,5 milhões de habitantes já se inscreveram para o reforço. O país imunizou 73% da população com pelo menos uma dose contra a covid-19 e 67% já tem a imunização completa. 65% dos vacinados receberam a Coronavac. O infectologista Renato Kifuri defende que a possibilidade de uma terceira dose de reforço também seja discutida no Brasil. O Uruguai, Chile, Israel, o próprio Reino Unido são países que já iniciaram a vacinação e já estão anunciando a revacinação com a terceira dose para esses grupos mais vulneráveis. O Brasil primeiro precisa fazer sua lição de caso, terminar a vacinação de todos os adultos, terminar a segunda dose, vacinar adolescentes com fatores de risco, para então discutir a revacinação desses indivíduos vacinados no começo da epidemia. É um tema que precisa ser abordado já, para quando chegarmos daqui a um, dois meses, já tenhamos definidos as vacinas e os grupos que serão vacinados. A campanha de vacinação teve um efeito decisivo sobre a saúde no Uruguai. Desde junho, o número de infecções, hospitalizações e mortes por covid caiu drasticamente.